Arrumei um novo amor, mas quase que me arrasa Um gavião, pão de bico, que rouba ela de casa Mas eu tenho um 38 que adora gostar de brasa E eu rapei nele o metal, bem no encontro da asa Gavião saiu capenga jogando o serbão de laça Ajuntou a gaviãozada pra quebrar minha carcaça Eu falei do meu amor, é urgente o tempo embaça Gavião que não morreu, saiu preto de fumaça Era só bala tinindo e eu rastando de são Cada tiro que eu dava derrubava um gavião Penacho conquistador, esqueceu que era machão Hoje eu deixo meu terreiro, que era só pena no chão Hoje estou com meu amor, feliz por fora e por dentro Gavião aqui não vem, se vier eu espavento O que veio não sabia, mas agora me apresento Eu sou o rei da gafina, de adobei do cinzento O que foi or及bo que deu o track deles? Seis conosco! Obrigado.